Bota, né? Vai para trás. Boa tarde, amigos do Esporte. Estamos falando ao vivo, direto do Campo da Serrota. Ei, Cláudio, o meu nome é do pessoal da Energia Líquia? É, Marquinhos. Ei, Mercadinho, estou lá para tentar ir. Do Expedito. O Expedito, a gente está aí. Está aqui. O Leão, o pesado. Leão? Julião. Ah, Julião. Santos Expedito, Valderi e Dona Maria. Está aí, Julião. Julião, né? Não, não pesado. Aí é? O cacho lá. Aí é o cacho? O cacho do dinheiro. Aí é, Cláudio. Muito bem, amigos do Esporte. Falando em definitivo, no Campo da Serrota. Para Olaria e Nuclau B. Mais uma rodada nesse sabadão gostoso. Iremos trabalhar no oferecimento da Sorveteria Império. Asa Link, Telecom, comando do Amigão Robson. Dêgula Paiva, Rômulo Pessoa, José Botique, Cheio de Motos, Alpendre Pizzaria, AM Botique. Abraço a todos que compõem o Mercadinho Santo Expedito. Comando do Valderi, da Dona Maria e do Julião. Em campo, Olaria e Nuclau B. Olaria vem com o goleiro Wesley. Mortandela, dois para o Renato. Com a quinze, o Adilson. Três, Darlan. Pela lateral, Canhoto, Arodinho. Cinco, o DJ. Oito, é o craque Esteban. Nove, para o Alisson. Dez, Pichula. Sete, Xande. Lá no banco, está o Juan com a onze. Quatro, é o Fabrício. Técnico, Gola. Nuclau B, goleiro Basto. Dois, Elney. Três, para o Gabriel. Sete, o Leandro. Seis, para o Vitor. Cauã com a oito. Nove, Talvani. Dez, o Col. Quatorze, o Márcio. Quatro, Carmelim. Cadê o Pelado, que eu não estou enxergando. Ah, não vi. Já estamos ao vivo pela TV Conquista e pela Interpaiva. Já estamos no Mildória. Abraça ali o Rafael Barbeiro, o melhor da região. Abraça ali os amigos que estão contribuindo com a gente. Siquinho, Caboclo, a Dona Lúcia Cruz, o amigão Silveira, o Cláudio, a nossa amiga Cíndia e o Marquinhos, que estão colaborando aqui com a Energia Elétrica. Domina, faça o time do Nuclo B. Amortece na cabeça do time do Olaria. Veita quando a bola aparece no Cláudio B. Com o Marcio, se manda pelo setor da Canhota, já chega o Olaria. É, já botei aqui. Em nome de AM Boutique, J7 Boutique está conosco, vestindo bem, serrota e adjacência. Em campo, Olaria e Nuclo B, nos times que vêm de empates em busca da primeira vitória. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, o nosso muito obrigado pela audiência maravilhosa. TV Conquista, em parceria com a Interpaiva. Daqui a pouco tu compartilha, viu? Vai no Facebook, vai até merendar, merendar. Vitor, quando o Marocinho do Olaria, na direita. Metelão, arrusca dela o Renato. No vazio, aparece pela esquerda com Vitor para sair tocando. Domina, guarda, protege na sua intermediária. Aparece bem. Vem buscar com o Carmelim. A parça, na minha direita. Vem buscar o jogo. Aparece bem. O número aqui. Não me deram aqui. Deve ser que é o Pelado. Vou consertar aqui a escalação do Nuclo B. É, tem o Pelado espontável. Apareceu o Pelado, rapaz. Sabe que o Pelado não tinha ouvido, mas o homem está em campo. O homem está em campo. Olha lá, o Olaria vai fazendo primeiro, vai chegar o Olaria, vai fazer, vai fazer. Vai fazendo da Clávia. Na trave, a primeira. Chegou legal o Xande pela direita. Deu um rebote, goleirão baixo. Deu um totózinho suficiente para tirar. Ela beijou a trave. Boa oportunidade, o Olaria. No comecinho do jogo. Se safa. O time do Nuclo B. Vem o Olaria, quer o jogo lá pela direita. Toca legal, vem tocando. Aparece bem como o Xande. Aparece, toca com o Xande. Com o Alisson. Isso aí está quente. Matou minha... Não vou ficar aí não, viu? Está quente. Pelado, parece que vai voltar. Fez um curativo aí. Muito bem. Vai lá o craque, pelado. Vai para o jogo. A lateral. O time do Olaria. Você sabe que tem que jogar amanhã. Está não, não. Está me anunciando. Jogando amanhã. Depois vai entrar o outro. É tudo, é tudo. É tudo. Tem que trocar a camisa. O goleiro baixo. Para amanhã é quem? Cadê? 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 Só. Dá um golinho aí, né? Está trabalhando, meu caro. O jogo está parado. O goleiro baixo vai ter que trocar o material. Para não confundir com o material do Olaria. Por enquanto, zero a zero, comeceio de jogo. Estamos trabalhando com o apoio da Sorveteria Império. Anderson Laszlau, comando. Asalink Telecom. Robson, no comando da Asalink. Dego Lapaiva, guarda esse nome. Rômulo Pessoa, José Mutique, Xande Motos, Alpendre Pizzaria. A.M. Mutique, Mercadinho Santo Expedito. Valdery, Dona Maria no comando. E tem lá o Julião Pesvesado. Torcedor vai chegando, vai se acomodando na beira do campo. Para melhor visibilidade da partida. Está lá, trocou o material, o goleiro baço. Do time do Núcleo B. Vem o time do Olaria pela direita. Se manda por lá, se manda com o Renato. Para fazer o levantamento. Insistiu, chega a zaga, aparece a zaga. Meteu lá para a linha de fundo. Lateral, está dizendo o Erandir Pereira. Lateral para o Olaria. Que já chegou, já meteu uma bola na trave. Lateral para o Renato bater para tentar outra vez. Fazer o levantamento para o ataque e o Olaria. Bate lá. Vem recepcionar a bola com o Xande. Chega, se safa, aparece o pelado. Comanda, dá saída de bola para o time do Núcleo B. Na primeira, na segunda, nas costas. Não deu para a chegada do atleta Vitor. E amigos do Esporte, pela TV Interpaib e também pela TV Conquista. Estamos pelo YouTube e o Facebook direto do Campo da Serrota. Copa Regional e mais uma rodada. Lembrando que para amanhã teremos Santa Luzia Esporte. Amanhã a partir das 3h40, por aí, Santa Luzia de Tejusca Esporte. Para amanhã a rodada. Lançamento, olha o Olaria. Vai lá para o ataque, aparece bem nas costas do Sonny. Ele vai ter que se virar. Passou, pediu lá pela direita o Renato. No levantamento, lançou para o amor do gol. Olha o Pitula. Prepara. Chegou o Olaria, vai bater, vai fazer. Chega o Gabriel. Chega como provincial. O zagueirão afasta o Gabriel. É escanteio. É escanteio. Aponta lá o árbitro. Fábio Silva. O Nenê. O levantamento vai impressionando nesses primeiros movimentos. Do primeiro tempo, o Olaria. Vai lançar para dentro da mão do gol. Para ver o que acontece. É o Estevam, é o crack. Vai levantar, mandar para dentro do tumulto. Autorizou o Fábio Silva. Olaria. Tira, afasta. Tira de lá o Cauã. Vem tocando a rosca nela, o Márcio. Para a chegada dele, o Cauã domina. Na meia canhota. Tenta sair na velocidade. É travado com falta. Falta em cima do Cauã. Na velocidade, no contra-ataque do time do Núcleo B. Abraço, Rafael Barbeiro. Aquele visual é no Rafael Barbeiro. A primeira esquerda. Na direita, melhor dizendo, vem tocando com o Ney. Aparece o Coutinho. Com o Márcio. Tenta fazer a devolução do Ney. Chega a cobertura. Olaria. Saída de bola. Domina. Guarda a protesta. Amílio é canhota. Limpa a jogada. O Pichula. Lá pela direita. Já visualiza a passagem. O Renato se manda na meia direita. Segura um pouquinho. Meteu. Para a chegada do Xande. Ele domina. Entrega. Coutinho. Apareceu com o Renato. Olha lá. Passou o Renato. Pediu por lá. No espaço. Chega o Cauã na cobertura. Providencialmente. Encarou pela direita. Se manda. Olaria. Jogadas. Lá pela direita. Vai tocando. Vai dando certo. Aí uma falta. Falta em cima do lance. Tava o Fábio Silva. Em cima do lance. Tava o árbitro. Nenê do Curu. Alô. Os nossos amigos. Que estão colaborando com a transmissão. Eu falo da Soveteria Império. Encontro marcado na Soveteria Império. Anderson Laszlau do comando. Olha lá. Azalink. Entregou para o Marcinho pela direita. Segura. Lançamento nas costas da zaga. Deu certo. Passou pela direita. Vem o Ney. O levantamento. Encarou o Ney. Vai lá para o X1. Pede o apoio do Pelado. Chega o Kraken. Olha o Pelado. Inverteu tudo pela esquerda. Se manda. É com liberdade. Lançamento para a mão do gol. Vai chegar o Marcinho. Vai fazer. Vai fazer. Escapou. Mas já estava em impedimento. Já estava na frente. Um pouquinho só. Lá o Marcinho. Levantou o Barção. Levantou a bandeira. Lá o Isaías Ângelo. É para o tiro do retorno. Para tentar outra vez. Chegar no ataque. O rolaria. Aparece com um toque na sede de bola. Com o Pichula. Cursinho. Vem buscar. Vai tocando lá pela zaga. Na direita aparece com o Renato. Toca. Vem buscando bem. Com o Pichula. Falta assinalada pelo árbitro Nené. Você que está acompanhando pelo YouTube. No Facebook. O nosso muito botão. Aqui a Copa Regional. Copa Regional. Minami Garlingo. Uma das grandes competições da bicicleta. Ele e o Elton Mota. É 0 a 0 no placar da TV Conquista da Interpaiva. Aparece bem pela direita. Tenta fazer a jogada. E dá o Xande. A bola já saiu por lá. Elandir Pereira. Carmelin. Tocou errado o Carmelin. Arrgou o contra-ataque. Vai chegar agora. Forçou. Chega o Gabriel da cobertura. Aparece o Gabriel da cobertura. Bateu o cabeça. O time do núcleo B da sede de bola. Encara pela direita. Vem tocando bola por lá. Lançamento para a mão do gol. Mortece no peito. O Leandro. Tira. Carmelin. A faixa. Tira da zona do perigo. Na lateral canhota. Tem o Olari ainda pela esquerda. Esteba aparece. O toque é do atleta Esteba. Pegue a falta. Manda seguir. Aparece o pelado. Entrega para o Marcinho. Encarou por lá. Não entendeu. Vai ter que começar o jogo. O golaria. Entrega com espaço para sair jogando legal com o DJ. Renato aparece lá na direita com liberdade. Vem tocando bola. Se manda com a bola dominada. De lá ela arriscou. Meteu uma bomba para muito longe do goleiro Barço. Arrisca de longe. O Barço ficou só observando. Alô meu amigo Chico Filho. Está de camarote. Está curtindo. Está no camarote das estrelas, garoto. Domino Bastos dá um picão nela. Viaja. A para na cabeçada responde o núcleo B. Na cabeça do Leandro. Toca por lá o jogo mais pela direita do Olari. Renato vem buscar o jogo. Entregou com o DJ que já passou por lá. Vai criar a jogada lá na linha de fundo. É o DJ. Na marcação esperta está por lá o Carmelinho. Lançamento para a mão do gol. Sobrou. Atenção. Vai chegar. Olari. Atenção. Vai chegar. Vai dar voltando. O goleiro baixo. Intercerta o goleirão baixo. Dá um picão. Tenta surpreender no contra-goto o time do Nuglo B. Responde. Tira a zaga. Já não chega por lá. Tem o tio. Rebote com o Olari. Na direita o Marcinho aproveita a jogada. Marcinho domina. Tem uma escapadinha dele. Chega tocando bola. O tio do Olari. O cara dá escração. Tudo errado. Esse 16 aqui eu não sei quem é. Do Olari. Se isso é Adil. Não está aqui esse 16. Esse 16 do Olari aí. É uma falta para o time do Nuglo B. É uma falta para o time do Nuglo B. Compartilha, viu? No Facebook. É uma falta para o time do Nuglo B. Esse 16 do Olari. Não tem aqui. Olha lá o Nuglo B. Lançou o pelado para a bola do gol. Tira. Afasta a zaga. Já havia falta. Vem tocando bola com o Esteban. Tocando bola com o Esteban. Ele domina. Segura um pouquinho. Entrega para a chegada do Arodilho. Aparece no meio de campo o Bichula. Vem tocando bola. Esteban chega forçando por lá. Aparece já a zaga. Comando do Nuglo B. Com o Leandro. É Edson, né? Não está aqui. 16, né? Edson. Edson. Olha o Esteban. Vai na marcação. Vai na marcação. A marcação do Nuglo B. Chama a atenção lá. O árbitro Nené. Falta para o Olari. Amigos do Esporte. Que acompanha também pela Interpaiva. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O primeiro lugar no Involve Esportivo. Aqui no detalhe. Copa Regional 2024. Primeira edição. Vem tocando pela esquerda. O Olari. Chega bem com o Xande. Lançamento para a mão do gol. Chega o Gabriel. Afasta o xerife. Deu rebote de bola para o Olari. No clube. Bacinho meteu uma rosca nela. É para a velocidade do gol. Vai o gol na velocidade. Chega a cobertura. Aparece o Adilson. Apareceu o Adilson. Vem buscar o jogo no clube. No rebote de bola com o Cauã. Complementa com o craque pelado. No sacrifício vai para o jogo. O Leandro tocou na meia direita. Vai ter que começar o time do Olari. Limpa a jogada. Esperto. Melóis, o Leandro. Foge da marcação. Aparece pela direita. Aparece o Leandro. Vai para a jogada individual. Por lá passou o toque do Renato. Passou para fazer o levantamento. Olha lá. O Olari. Lançamento para a mão do gol. Vai fazer. Chega a zaga. Faça. Apareceu a zaga. Apareceu a zaga do do clube. Ainda tem. Chega a mão lá por Ney. O Ney no contra-ataque. Vem forçando o time do Núcleo B com o Tavani. Já aparece o Pichula. Já aparece o Pichula. Abre pela direita. É como isso. Tocou o persilho. Livrou o clareou para o Alisson. Vai chegar de fora da grande. Olha. Passou na bola o Edson. E tem o contra-ataque do Núcleo B. Pela direita tem a velocidade do Marcinho. A bola não chega no Marcinho. A bola não chega no Marcinho. Intercepta a zaga do Olari. Só mandei trazer ele aqui hoje. E com o apoio da chanveteria Império. Azalink Telecom. Alô, Robson da Azalink. Agora é a fibra ótica. Olha o Marcinho. Chega ali a ponta de chuteira do Atlântico. Pichula, faça mais uma para a lateral. Edomir de Alpendre Pizzaria. A M Moutique. José Moutique também está conosco. Xande Motos. Alô, os amigos que compõem o Mercadinho Santo Expedito. Já partido por lá. O Núcleo B vem buscar o jogo com o Ney. Entrega para o Marcírio. Na entrada da grande área apareceu o Cauã. Triângulo. Pela direita. Tem espaço para sair jogando com o Ney. Vai, encarou. Está valendo. Vai na linha de fundo para fazer o levantamento. Levantou. Chega, Brabucó. Afasta a zaga. É bote de bola. Vem vocêar com ele. Com o Gabriel. Vem aqui com o Gabriel. Lateral para o Núcleo B. Siste lá pela canhota. Pelado. Domina. Faça o toque curtinho. Abre com o Cor. Chega a zaga. Chega bem com o Talvanes. Fazendo um toque lá com o Alisson. Falta já assinalada pelo árbitro Fábio Silva. Na hora de dar o tapa no visual. Fale com ele. Com o Rafael Barbeiro. Cláudio só corta lá. Olha aí o pelo do garoto. Alô, Arlindo. O homem da bicicleta. Das grandes competições. Olá, Bia, com a bola. Lançamento para a boa do gol. Passa. Engana todo mundo. Chega na cobertura do Camerlin. Carmelinha, faça. Manda a bola para a linha de lado. Primeiro tempo. Zero a zero. Ponto para cada TV Conquista. Em parceria com a Interpaiva. Para você que acompanha pelo YouTube e o Facebook. Estamos juntos. Vem buscar o jogo. Aparece com o Esteban. Na direita. Se esforça para a chegada é o Edson. Já abre o jogada. A intenção é legal com o Xande. Dormindo o Xande. Lançamento nas costas da Zaga. Chegou por lá o Carmelinha. Deu para a chegada. Ele existe. Ele é veloz no Xande. Começa atrás. Aparece o time do Núcleo B com o Vitor. Faz a proteção o Vitor. Chama a falta. Manda seguir. Chutou inteligentemente. Em cima do atleta do Olaria. Conseguiu a remessa manual. Remessa manual tirada. Aparece o Renato Medecampo. Tira. Faça de lá. No rebote de bola chega o Olaria com o DJ. É o DJ. Entrega para o Renato na velocidade que é sua característica. Se manda para o ataque vai para o levantamento. Por lá o Renato inserce na cobertura do Pelado. Tira o Carmelinha e tira mais uma. Ainda tem o Renato. Chega o Pelado. Com a categoria de sempre. Entregou para o Carmozinho e pediu a falta. Falta em cima do Atlântico. O Carmozinho para o Núcleo B sair tocando. Lembrando que amanhã tem Santa Luzia de Tejussoca. Versus Esporte. Esporte do amigão Serginho. Afasta lá o Zagueirão. Tira de lá o Zagueirão Darlan. Vem buscar o Darlan. Afasta mais uma. O Zagueirão. Meio de campo pela meia canhota. Toca o time do Núcleo B. Passou pelo Pelado. Limpa a jogada. Meteu pela direita. Para a chegada do atleta Ney. Foi puxado, travado, sofreu a falta. Vai chamar a atenção lá o árbitro Fábio Silva. Chamar a atenção lá o árbitro Fábio Silva. Vamos aqui abraçar a galera que está interagindo conosco. Gautieli Mota. Gardel Paiva. Boa tarde, garoto. Nosso querido vice-prefeito está de camarote hoje. Zuila Paiva. Gleidson Paiva. Cursindo. Arimar cantor. Cadê você, garoto? Está em casa. Está cursindo. Vem para cá, meu comentarista. Está. Maria Rocha, está bem? Está com a gente. Tarsísio. Eduardo. Olha o Pelado. Lançamento do gol. Vai chegar no vacino. No clubeiro do ataque. Wesley Mortandela no segundo piso. Foi buscar. Não solta. Dá um chutão. Para surpreender do contra-ataque. Passou pelo Gabriel. Na velocidade. Vai chegar o Carmelinha. Passa o Carmelinha. Tira de lá. No rebote de Bolinha tem o Olaria. Xande. Domina. Lançamento. A intervala legal para o Alisson. Passou pelo Alisson. Se perde pela linha de lado. Encontro. Está marcado na Sobeteria Império. Alô, Anderson. Lanslau no comando. Vai comandando as ações. No time do Núcleo B. O Craque Pelado. Do outro lado aparece o Esteban. Domina o Pelado. Vem buscar o jogo. Apareceu o Esteban. Lançou para a boca do gol. Tira de lá. Passa com o Leandro. Vem buscar o Massinha. Mortesto no peito. Cauã. Numa jogada perigosa. Mas fez a proteção. Pediu a falta. Falta. Para a saída de bola do Núcleo B. Deugla Paiva. Guarde esse nome. Rômulo Pessoa. Alça Link. Telecom. Comando do Amigão Robson. Agora é fibra ótica, garoto. José Timotique. Show de motos. Ao Pedro Pizzaria. Olha o Esteban. Meteu nas costas da zaga. Quis triângulo lá com o Alisson. Ele passou e entregou das costas. O Pelado vem buscar o jogo. O Maestro do time do Núcleo B. Entrega. Pediu. Recebeu. Tocou o Coutinho para o Massinho. Passou pela direita. Vem tocando. Segurou um pouquinho o Massinho. Chega por lá. A zaga é falta. É falta para o time do Olaria. É falta para o Olaria. Está dizendo que o Massinho levantou demais a perna. 0 a 0. Por enquanto. 0 a 0. Por enquanto. Amanhã mais uma rodada. É a vez da Santa Luzia de Tejussoca. Vai enfrentar o time do Serginho Esporte. Esporte de Apuiarés. Passa pela direita. E cara. Tem espaço para jogar por lá o Xande. Entrega o Coutinho. É com o Edson. Ele domina. Passa. Vai tocando o Olaria. Aparece bem com o Renato. Mais atrás um pouquinho com o DJ. Inverte tudo o DJ. Encontrou. Amorteceu no peito. Crack Seba. Se manda. Com liberdade. Vem a marcação dele. Lançamento. Olha lá. Vai chegar. Foi o goleiro. Passa. A intenção era boa para o Edson. Que chegava na diagonal. Mas o baixo estava esperto. O goleiro baixo despacha. Viaja. A Nilson chega por lá. Deu rebote de bola. Se manda o Bacílio. É na velocidade do esquerdinho. Vou de bola. Olha o Bacílio. Puxou. Chamou para dançar. Lançou para a banda. O gol. Passa por todo mundo. Não aparece ninguém. Passou pelo Cor. Muito alta. Não deu para a chegada do Atlético. Cor. Virar lateral. Vai sair tocando do Alaria. E buscar o Edson. Passa por lá. O Edson ganha. No toque. Olha o Edson. Já visualiza a passagem para a velocidade dele do Xande. Está livre para fazer a jogada. Vai lançar para a vó do gol. Lançou na diagonal. Sai o goleiro. Passa mais uma vez. O jogo é bom. O jogo não para. Praticamente a bola não sai. Domina o Pelado. Entregou por lá para a chegada do Alaria. Olha o Pelado. Vai ter que se virar. Chega o Carmelin. Afasta o Carmelin de qualquer maneira. Em nome de Rômulo Pessoa. Dê o Glapaiva. Guarde esse nome. Alza Link. Telecom. Comando do Robson. Solveteria Império. Alô. Gladeu Paiva. Nosso querido vice-prefeito atuante. Pelado domina. Chama. Aciona o Ney pela direita. Está passando por lá o atleta que é o Tavanes. Ele insiste. Ele luta. Descola a jogada. Adilson chega. Sofre a falta. Por lá o Talvani. Falta em cima do Talvani na direita. Você que está acompanhando o Pela TV Conquista. Em parceria com a Interpaiva. Marcos Ramos e Carlos Paiva mandando. Para você pelo Youtube e o Facebook. Olha lá para o lançamento. Talvani vem buscar o jogo. Foi puxado. Falta. É. E ele diz o porquê que ele marcou a falta. Ele gesticula. Ele aponta o árbitro. Fábio Nenê. Dos melhores árbitros da região do Vale do Guru do Estado do Ceará. Assessorado pelo Isaia Ângelo. Do outro lado tem o Arandi Pereira. É o trio acostumado a grandes decisões. O melhor do Vale. É ele que bate. É o craque do time. O Pelado. Maestro. Preparou. O Pelado autorizou. Olha o Pelado lançamento. Para outro gol. Subiu da cabeçada. Não vai sobrar para o Marcinho. Não. Na lateral vem buscar o Marcinho. No clube. Veio o encarregata com a torcida fanática do núcleo B. Alô Julião. Lá do núcleo B. O Neto está por ali. Está torcendo. Está vibrando. Aparece o zagueirão. Gabriel. Vota a seguir. Força. É o contra-ataque. É para a velocidade dele. Vem o golaria. É da velocidade. Ligou uma. Quinta. Foi. Chegou ali. A zaga. Chegou o Carmeli. Bem posicionado. Vai jogando muito o Carmeli. É o homem da cobertura da zaga. É o último homem. Eu falo de Rômulo Pessoa. Obrigado, amigos do Alpendre Pizzaria. Mercadinho Santo Expedito. Comanda dele. Do Valdery e da Dona Maria. Leandro Marques. E o peso pesado Julião. Rafael Barbeiro. Quer dar um tapa no visual? Converse com ele. Rafael Barbeiro. O melhor da região. Alô, seu Chiquinho Caboclo. Está por ali. Daqui a pouco vou dar um abraço nele ali. A Dona Lúcia Cruz. Meu amigo Silveira. Ficha limpa. Cláudio. Seu amigo Chico Filho. Está todo mundo curtindo aí a nossa transmissão. Para você que está pelo YouTube. No Facebook da TV Conquista. Ou pela Interpaiva. Onde quer que esteja. O nosso muito boa tarde. Aqui acontece. Palco oficial da Copa Regional 2024. Para amanhã tem mais um jogão. É a vez da Santa Luzia de Tejuço Oca. E esporte de Apuiares. É do Serginho. Nosso amigo Serginho. Que em vez em quando está fazendo alguns jogos beneficentes. lá para a região de Apuiares. É o craque que vai bater. Pelado vai para a batida. O maestro do Nuclo B. Praticamente todos os jogadores do Nuclo B se mandam lá para dentro da grande área. Autorizou o Fabio Silva. Olha o Pelado. Lançamento. Prava do gol. Afasta a zaga. Tira de lá. Tira da zona do perigo. Rebote de bola. Vem buscar lá para a chegada do Xande. Não deu. Na direita. Aciona por lá. Chegada do Ney. Resvalou em cima do Esteban. Conseguiu o lateral. O Nuclo B. Macio. Comparece para fazer ali o toque. Toque errado. Lateral já batido. Lateral já batido. Chega a zaga do Nuclo B. Amortece no peito e com toda a sua categoria. O Pelado. Vai comandando o setor do meio do campo. Pela esquerda. Vem buscar o jogo Vitor. Marcinho. Gira. Meteu para a velocidade do gol. Lá a briga é boa. Chega a cobertura do zagueirão. Forçou o gol com falta. Falta em cima do Darlan. Abriu as asas. Pediu a falta. Vai lá o Nenê. Bate aquele papo. Conversado no olho a olho. Calma. Aconte-se lá o Nenê. É os amigos do esporte que nos acompanha. Aqui num detalhe. Copa Regional 2024 na sua primeira edição. Lançamento. A bola é boa. É para a chegada do Xande. Não levantou. O Barça um pouquinho estava na frente. Assinalou o Erandir Pereira. Um pouquinho saltava na frente lá o atleta do Olaria. O Sandi. O tempo vai passando 0 a 0. Aponta o placar da TV Conquista com a Interpaiva. Dois times que vem de empate no Clube. Olaria vem de empate. Vem em busca da primeira vitória. Carmelinha aciona. Ligação direta. Passa. Chega a cobertura do zagueirão Darlan. Responde o Núcleo B. Tira o Adilson. Marcinho. Vai pela direita. Vinha voltando. Tava impedimento. Tava impedimento. Água do radiador, garoto. Já bateu. Saída de bola é para o Olaria. Na direita vem buscar o jogo o Edilson. O Edilson. Preparou com o Cauã. Ameaçou chutar. Entregou para o Cauã. Em domicílio. Limpou. Lançou no vazio para ninguém. Sai o Wesley Mortandela. O bicão. O Wesley aciona para o ataque. Domina com a categoria. Deu uma escapadinha do Xande. Escapou do Xande. Lateral está pedindo pelado. Entrega da meia. Entrega da meia. Dá o bicão. Tira de qualquer maneira. O Leandro. Na direita vai tocando. Já chega o pelado. Domina. Segura. Limpa. A jogada pelado. Não tem com quem jogar. Inverte tudo com aquela visão de águia lá pela esquerda. Visualiza legal com o Vitor. Simão do Vitor. Lançou para a boa do gol. Para ninguém. Só para o goleiro Wesley Mortandela. Sai tocando bola. O Olaria. Para tentar outra vez fazer o levantamento do ataque. Toca errado. Aparece com o Leandro. Responde o Adilson. Liga o Adilson. Chega o Gabriel. A bola é tocada no setor do meio do campo. Aparece bem. Para fazer a movidação do lance do Xande. Manda seguir. Chega o pelado. Vai comandando. O melhor em campo. Por enquanto o pelado. Vai comandando o craque. Ele domina. Meteu no vazio. Com toda a categoria e experiência de sempre. Na direita a bola vai sair de mancinha. Se perde pela lateral. Se perde pela lateral. Favorável o time do Olaria. Já bateu. Vem buscar o zagueirão. Parece com o Darlan. Entrega. Cursinho com o DJ. Com a bola dominada acima do DJ. Na direita está pedindo o Renato. Liga a ação lá na frente com o Alisson. Força o Alisson. Chega a cobertura do Vitor. Limpa a jogada do Vitor. Edson. Domina. Meteu nas costas. Chega o Gabriel. Faz a proteção o zagueirão. Pela esquerda. Vai tocar por lá. Segura. Segura o Gabriel. Entrega para o Carmelim. Afasta. Tira da zona do perigo. Vem buscar um vacílio. Insiste por lá. A bola vai sobrar. É para o atleta Talvanes. Chega. Não dá para a chegada do Esteba. Responde com o Vitor. A bola é tocada. Na direita agora amortece lá na coxa. Puxa. Vai iniciar a jogada. O time do Olaria. Com o zagueirão. A farsa de lá. Na direita. Ligação direta. Na direita chega o Cauã. Joga com efeito o Cauã. Visualiza a passagem do atleta Vitor. Se manda por lá. Chega na marcação. Se manda o Vitor. na linha de fundo. Entregou para o vacílio. Vai chegar bem. Olha o vacílio. Medendo as cordas. Vai chegar o Cauã. Chega a cobertura do Adilson. Chega o Adilson. No toque sutil para a chegada do Cauã. Apareceu o Adilson na cobertura. Alô, seu Antônio, homem do rei do frango. Está por ali o seu Antônio. Chiquinho, camugla, galera de camarote. Cantinho aí já parece com vocês, hein? Arimar cantou. Cadê o Arimar cantou? Está por aí, não? Meu comentarista. Aí ele acordou agora. Sonhou com o que, garoto? Quero jogar no jogo do bicho. Vem para cá, Arimar. Aparece, meu comentarista. É o homem que canta e canta porque tem os olhos verdes. Sei por que, quer que está perto do Silveira. Todo tempo, rapaz. Domino, Cauã. Entrega pela direita. Vamos ficar com o atleta que é o Ney. Ligação pela esquerda do Pelado. Olha lá o Tavones. Vai chegar o Tavones. Vai dar de fundo. Vai dar voltando. Vai chegar o do clube. Chega a cobertura do zagueirão. Aparece o Darlan. Afarça de lá. Vai enforçando. Tira. Entrega para a sede de bola. Vira. Inverteu tudo. Perigosamente vai ter que se virar o atleta Renato. Evita o armeço manual. Renato. Entrega o Coutinho para o Primo de Tula. Liga aí, garoto. Acordou agora? Vem dominando o time do Núcleo B. Vamos já trazer o otágio do Arimar. Arimar cantou o nosso comentarista. Foi puxado com o Marcinho. Foi puxado por lá o Marcinho. Em nome da sorveteria Império. Primeiro tempo de jogo. Zero a zero. Azalink Telecom comando do Robson. Agora é fibra ótica, garoto. Degula Paiva. Guarde esse nome. Degula Paiva. Romulo Pessoa. João Zete Boutique. Show de Motos. Alpendre Pizzaria. A.M. Boutique. Carmelinho vai mandar lá para dentro do tumulto. Para ver o que acontece por lá. Bom momento para o Núcleo B. É um bom momento para o time do Núcleo B. Zero a zero no placar da TV Conquista e da Interpaiva. Autorizou. Fábio Silva. Carmelinho lançou. Vai chegar o pelado. Passou o pelado. A farsa. Saga do laria. Cauã domina no meio de campo. Em cima da roda gigante. Trabalha com o Círio. Aparece com o Leandro. Toca pela esquerda. Vem com a liberdade do Esteva. Olha o Esteva. Lançamento é para a velocidade dele do Xande. Encarou o Xande. É aqui pela esquerda com o Alisson. Vem tocando. Para lá, para cá. Vai para o lançamento. Lançou para a boa do gol. Subiu o Carmelinho. Tira mais uma o Carmelinho na jogada do Alaria. Marcinho. Aciona pela direita com o Ney. Se manda lá. O Ney. Marcinho está pedindo. É o Cor. A intenção subiu. Adilson. Recomeça com o jogo com o Renato. Vai começar a zaga do Alaria. Renato vem buscar o jogo. Deixou de calcanhar a jogada com efeito. Aparece. É com o Renato. Já visualizou. Lançou para o Alisson do gol. Passou com o Xande. Não chega o Gabriel. Cauã. Domina. Pede a falta. Falta em cima dele. Arimar. Boa tarde, garoto. Seja bem-vindo para mais uma transmissão 0x0. O jogo muito bom de te assistir, Arimar. Boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde, meu amigo Marcos Ramos. Telegrafista aí. O Cláudio Roberto. Agradecer a toda a galera. Aí, na beira do campo, com o meu produtor do Robert Carlinho Faga. E o jogo muito bom. Estava vendo a transmissão 0x0. O Carlinhos é muito bom. Com o tempo alto nível. Valeu, galera. Um abraço. Beleza, então. Alô, Vila Mar. O homem lá do Alto Branco. Está por ali. O homem da bicicleta. É. O homem que fez o gol mais bonito de bicicleta que eu já vi. Mais bonito que o do Pelé. Domina. Marcinho. Passou por lá pela esquerda. Preparou o Marcinho na entrada. Passou por lá pela direita para o Cor. Chega não. Não chega ninguém. A bola se perde pela linha de fundo. É escanteio. É escanteio para o time do Núcleo B. 0x0 por enquanto. Nada de emoção para o torcedor do Núcleo B. Que veio em carreata. Para o torcedor do Olaria. Abre para nós, garota. O que foi? Obrigado, Sr. Antônio. O homem dos olhos vem também, né? É o homem do rei do frango. É o Núcleo B. É o Caúma que vai para a batida. Por lá, para o levantamento. Autorizou o Fábio Silva. Núcleo B no segundo pau. Subiu da cabeçada. Passa. Assustando. A cabeçada do Vitor. A bola se perde. Resvalou na zaga do Olaria. É. Esse canteio. O bacinho vai para o levantamento. É o Marcinho que vai levantar. Núcleo B. Fábio Silva autoriza. Levantou o Núcleo B. O Wesley Mortandela. Segura, não solta. Soberano. O goleirão. Tenta surpreender no contra-ataque. Aparece no meio do caminho. Chega por ali com o Ney. Entrega. Passa pelo pelado. Vem tocando bola. Mais uma vez. Chega o Ney. Domina o Cursilho. Aciona pela esquerda. Vem buscar o jogo com o Vitor. Entregou. Fez ali a tabelinha com o Tavani. Se manda o Vitor para o ataque. Chega a cobertura do Darlan. Aparece o xerifão Darlan. Ele domina. Bate uma foto. Dá um bicão. Afasta e lá chega o pelado. O craque do time no clube. Toca. Aparece. Vem com o Cauã. Inverte tudo pela direita. É com o Ney. Chutou na diagonal. Passou pelo córdão. Encontra nada. Agora se perde pela linha de fundo. Se perde pela linha de fundo. Para o time do Alaria bater com Wesley Mortandela. Estou sentindo lá o atleta Darlan. Agradecimentos especiais. Todos que compõem a sua vitrine Império. Agradecimentos especiais ao Marquinhos e a Cíntia que liberaram a energia aqui para a transmissão. Obrigado. Vem chegando. Forçou por lá. Chega a cobertura. Aparece o Carmeli. Ainda tem a jogada do Alisson. Volta. Na entrada da grande área em cima do lance estava o árbitro do Nenê. Falta em discutir. Vem, Arimar. O juiz aí está sempre silêncio. O juiz aí está sempre silêncio. O juiz aí está sempre silêncio. O tipo de dois filhos aí estão vindo de empate. Vem do jogo. Estão tentando o gol de qualquer maneira. Dove o ponto de... É uma falta. É uma falta da entrada da grande área para o Olaria. Bora passar a barreira em direita. Vai para a barreira humana. A formação da barreira humana. O goleiro baço. É o goleiro baço que vai ajeitar a barreira. É uma falta. Uma falta. Se passar na barreira complica a vida do goleirão. Se prepara para fazer a cobrança. Está lá o DJ. Está também o Alisson. Quem vai ficar aquele bate-papo para aquela jogada ensaiada. Bom momento para abrir o placar o time do Olaria. É um bom momento. Pediu seis homens na barreira. O goleiro baço. Tudo pronto. Tudo pronto. Vai autorizar o Fábio Silva. Se prepara o DJ para fazer a batida. Autorizou o DJ. Passou no cantinho. Na trave. Na trave. Deu um beijo na trave. Ficou o goleirão baço. Sobe. Servando. Se safa mais uma segunda bola na trave. Animar já já você comenta. É para o escanteio. Vai lá chegando o time do Olaria. Autorizou o Fábio Silva. Quem bate, quem bate. É o chante. Levantou para a boa do gol. Olha lá. Olaria do primeiro pau. Afasta o Ney. No rebote de bola. Não deixa sair. Vai levantar mais uma. Lançou para a boa do gol. Olaria. É, minha amiga, aqui tem coordenação agora. Pensa o que? Muito bem. Intervalo de jogo. Zero a zero. Para você que nos acompanha, vamos ver aqui os comentários. E para a diretoria do Núcleo Ué, que está curtindo. Renê Júnior. Está curtindo aí pela TV Conquista. Intervalo de jogo. Voltamos já e já para o segundo tempo. Eu sei como é que o Chico Filho é uma honra, né, cara? É, o Chico Filho aí. O Chico Filho é toda Chico Filho. Agora é o Chico Filho. É, mas o homem está se limpando, né? Ei, ei. Galinho. E o Pia Sui? Passou lá do Pia Sui? Ali? Não tinha ideia, não. Cheguei aqui para montar esses equipamentos. Faz que bate chuva, mano. Para arrumar. Aí eu pensei que caiu um pouco. Foi aí. E aí, Bacão? Oi, Bema. E aí, Galinho. Tu ficou o pai de noite. Tu ficou o quê? Segundo tempo agora, tu bate mais só no nome da Débora. Da Débora. E de Garbel. Certo, direto, né? Certo. Tem uns patrocinadores que não... Não, não tá. Certo. Não. Vamos lá, duas vezes vamos lá no Mercadinho. A hora. Eu vou lá, Delmi. Certo. Pode deixar. Tá. E aí depois vai ser o cabra ficar... Não tem que botar uma pessoa que não esteja... Deu do... Deu do... Assim... Não, é o meu menino, né? Mas aí no caso... Como ele... Alguém só deu... Eu sei. Eu sei. É, o Rebondar é uma alertazinha, né? Pedir mais, né? Então pronto. A gente para, né? E aí... E do Gardel. E da botica ali, né? É. É mais internet agora do Robson. Mas a gente não deixa disso. Aí ele puxou de lá. É. O ramalzinho. É por isso que tá caindo. Caiu lá, ó. O Marco já veio mais pra perto. Não fez muita diferença, não. Tem que aumentar a força ainda mais, hein? É, porque, ó... Nós ficamos lá... Já caiu lá onde o Marco tava. Ele já veio mais pra cá um pouquinho. É o Arlindo da bicicleta. Agora ganha. Tá um negão pertenho, negão. É. É. Tá descansado. Agora... Joga muito, hein? É doido o outro jogo aqui dele. Ele virou um carro do pão. Morro pé assim. É. Ai. É. 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 Isso. É. E aí E aí E aí E aí Vai reiniciar a partida para o segundo tempo A bola no centro do gramado arredonda o cronômetro Farsilva Autoriza Fábio Silva Assessorado pelo Isaia Ângelo e Erandi Pereira A bola está rolando para o segundo tempo Zero Olaria Zero também para o Núcleo B Vamos observar se o mudança Se os times voltaram com a mesma formação Inicia a partida no segundo tempo Dos times que vem de empate Alô Pedrinho Que vem de empate Abraçar ali o craque Juninho Tá por ali O Laírton Preparou Arriscou de longe Defende o goleiro Barça Foi buscar no cantinho O goleiro Barça Arriscou de longe O Olaria Com o DJ A bola da linha de fundo Foi e fez uma defesaça O goleiro Barça É no escanteio Eu falo em nome de Degula Paiva E Gardel Paiva É tiro do escanteio Pro Olaria Se prepara pra fazer a cobrança O DJ Fez uma defesaça O goleiro Barça Vai se garantindo por enquanto Lá debaixo dos três Fortes do Núcleo B Lançamento no segundo pau Subiu Falta Pediu Lá por lá Pela direita O pelado Ele acionou direto Riffou a bola Aparece o Esteva Domina Toca no setor Do meio campo Com falta Falta na saída De bola do Núcleo B Oferecimento de Josete Botique Tá com a gente Tá conosco Asalink Telecom Tá bem Nosso amigo Robson Agora É fibra ótica É uma falta em dois tempos Assinala lá O Fábio Silva Zero a zero No placado A TV conquista Com a Interpaiva Carmelin Abre jogada Pela esquerda Vem buscar um jogo Núcleo B É com o Victor Lançamento Para a mão do gol Vai chegar o Marcínio Domina o Marcínio Na entrada A grande área Do Vicredo Lançou o Marcínio Para a mão do gol Tentou É gol Gol Do Núcleo B Talvanes Camisa de número 9 Numa jogada Mudar o placar Mudar o placar E o Talvanes Fez um golaço Gol de prêmio Puskas Viu Carmelin É Exatamente E foi um cearense Foi o Puskas Desse ano Acho que foi 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 um cearense Que golaço É um pro Núcleo B Golaço Do Talvanes Que pegou Legal Não deu pra defesa Do Wesley Mortandela Vem respondendo Tentando chegar Mais uma Marcinho Vai chegar por lá Chega A cobertura Do zagueirão Darlan Vai se garantir Nos três pontinhos Por enquanto No comecinho Do segundo tempo Aí chama-se O canto de carroceria Viu garoto Domina pela esquerda Vem buscar Aparece por lá O Ney Com liberdade O Ney Tocou Pra chegada do Pelada Aparece o DJ Tira de lá Pela esquerda Entrega Coutinho Pra Arodinho Gabriel Vem conferir A jogada por lá Deixa na minha direita Falta Em nome De Gardel Paiva Da Negula Paiva E Alsalic Telecom Conosco Jonsete Gotique Abraçando os amigos Marquinhos E a Cíntia Se manda Pela esquerda Por lá Tem espaço É com o Edson Meteu A bola se perde Pela linha de fundo Pro goleiro Basso Bateu Tiro de retorno Abraço internauta Pela TV Conquista Obrigado Obrigado Carinho A audiência Primeiro lugar Do TV Conquista Na Interpaiva Acompanhe O que há De melhor no futebol Armador da região Vamos do Vale do Guru Prepara a faça O zagueirão do Núcleo B 1 a 0 1 a 0 Para o Núcleo B O gol foi dele Do Talvanes Uma pintura De gol Escanteio Escanteio Olaria vai Para cima Escanteio Para o DJ E bater É Olaria no ataque Se manda Praticamente todos Os jogadores Do Olaria Para dentro Da grande área Olha o DJ Lançamento Vai chegar Olaria Subiu do primeiro Para o Carmeir Deu rebote Vai entrar Vai entrar Passa Não chega Tenta a cabeçada Do Edson Subiu O Edson A bola Alta Ele tentou chegar Mas não chegou A bola passa Se safa O Núcleo B Aquele aperitivo gostoso É lá no Silveira Ele é o que Hein Arimar? É o fomão Do bicha suja É Bicha limpa Alô Meu amigo Silveira Vem tocando Bola pela direita O Cauã É Me tirou Lateral Pro Tá pedindo a bola Anu Gandula Tá lá Tá ali a bola Chegou por lá a bola Lembrando que Para amanhã Tem Santa Luzia De Tejuço Oca Que vai enfrentar O time do esporte Do Serginho Esporte Clube de Apuiarés Para amanhã Você não pode perder Olaria domina Para a esquerda Com o Xande Entregou o Cuxinho Inverteu o geral Aparece Tira Afasta O Núcleo B Domina o pelado Deu uma escapadinha dele Zagueirão Darlan Aciona pela direita Passagem do Renato Se manda o Renato Lançamento Para a mão do gol Preparou Chutou Virou Bateu em cima Da zaga Alisson Chutou Em cima Da zaga Escanteio 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 Para o Olaria Vai para o levantamento Por lá Se manda O Adilson Todo mundo lá dentro Da grande era Lançou Subiu A zaga Afasta Tira mais uma Rebote de bola Para o Olaria Vem buscar o jogo Inverte Visualiza Apenas direita Mortaço no peito Com dificuldade Consegue o Renato Lançou Para a borra Do gol Saiu o goleiro Basto Saiu o Basto Afasta o Basto Viaja Amortece no peito O Esteban Entrega Coutinho Para o Arodinho Se vira Se vira no ataque Vai ter que se virar Limpa A jogada Já visualiza Passagem do Arodo Pela direita É o Olaria No ataque Vem em busca Do empate Chegou Forçou No contra-ataque Agora do núcleo B Meteu para a velocidade O Pelado Vai o Pelado Limpa A jogada O Pelado Atenção Vai chegar Vai bater Preparou Para lá Para cá Rebote Vai fazer mais um Junta em cima Da zaga A jogada Toda do Pelado Chegou por lá Se atrapalhou Na zaga No ataque Do time Do núcleo B Chegou mais um No núcleo B Meteu Bateu cabeça Os dois atacantes Ali Pois é A tendência é essa A jogada Era do Pelado E aí vai Agora o time Do Olaria Tentar De qualquer jeito Segurar O jogo Vai buscar o impasse Né garoto Olha o Itavanes Adilson Afastou Força O Itavanes Pelado Vem buscar o jogo Pela esquerda Vem tocando É com o atleta Sami Aparece o DJ Pela esquerda Toca por lá Recuperação Do núcleo B Na meia canhota Vem buscar com o Esteba Pediu a falta Esteba Aconteceu O ato Fábio Silva Apita O meu nome do Gandula É o Mike É o Mike Prepara Olha lá Vem chegando Força Força bem Chega a cobertura Aparece o Cauã Ainda tem Preparou Copa da canhota Na trave Se perde Pedalinha de fundo Chegou Mais uma vez Olaria Vai em busca Vai de vez Em busca Do empate De qualquer maneira O time do Olaria Ficou caído lá O goleiro baixo Deu um voo Mas A bola bonita Chutada lá Pelo Pichula Em nome da Soveteria Império Encontro Marcado Na Soveteria Império Alô Anderson Ladislau Gardel Paiva Aquele abraço Garoto Terminar o jogo Dá uma passadinha Por aí Chupa aquele sorvetezinho Né? Aquele preço Né Cláudio? Asalink Telecom Agora é fibra ótica Se querido Robson Dego La Paiva Guarde Esse nome Josete Motique Gostei Tindo lá O goleiro baixo Deu um voo Tá caindo o atleta É Pensava que tinha água Mas não tinha não Abitragem do Nenê Silva Do Nenê Fábio Silva Nenê do Curô Sessorado Pelo Herantim Pereira E o Isaías Ângelo Se restabelece O goleiro basto Carmelinho Vai pro bico Vai o Carmelinho Pro tiro de retorno Lançamento Pela esquerda Amortes Domina Por lá O Pichula Entrega Costinho No meio campo Para o Esteva Vai tocando bola O Olaria Em busca Do empate Pela esquerda Vem buscar com o Renato Mais atrás Um pouquinho Gira Com o Alisson Domina o Alisson Pra saída de bola Do zagueirão Darlan Inverteu tudo Darlan Entrega pro Adilson Pela esquerda Olaria Vai tocando bola Aparece pela esquerda Vem tocando com o Arodinho Chegou Olha lá o Marcinho Na saída da velocidade O Marcinho Pede a falta Falta em cima dele Falta em cima do Marcinho É uma falta em cima do Marcinho E o Arthur diz O cronômetro está parado Garoto Pra amanhã Santa Luzia de Tejus Oca Vai enfrentar o Esporte De Apuiares Abraçar nosso amigo Roque Não viu o Roque hoje por aqui Pai do craque Everton Bala Não sei se o Roque está por aí Se tiver aquele abraço Garoto Vai já entrar o craque Pessém Como está por aí Bora lá Pessém Prepara Pela direita Olaria Está impedimento Isaia Ângela Ponta Impedimento Estava impedido Por lá Vamos chegar aqui até aqui a lente da TV Conquista Para mandar um abraço Para os internautas Vando Alves Antônio Carlos Galera lá do Monte Alverde Está conseguindo Está Na TV Conquista Pela Interpaipa também Vai ter troca-troca Está saindo No Olaria O Pichula Vamos já observar quem foi que entrou no time do Olaria Prepara Tira Faça O Zagueirão Darlan Entrou lá o Juan Entrou o Juan Entra o Juan Sai o Pichula Entra o Juan No Olaria Adilson É o Juan Que é sobrinho do Efton Bala Confere É Neto do Roque Pronto Neto do Roque Receba Falta Mudança no Olaria Saiu o Pichula com a 10 Para a entrada do Juan Com a camisa de número 11 Usando lá Todas as suas reposições Para buscar um empate O time do Olaria Carmelin Aciona pela esquerda Vem buscar o jogo O Vitor Ele domina Entrega Aparece Tocando com o Semir Vai ter que começar o Semir Carmelin Afasta Tira da zona do perigo Talvanhas Passou Vai chegar o Vassilho Preparou Para lá Para cá Puxou o Vassilho E cara Lançamento Está pedindo a falta Mas já estava o impedimento E logo foi falta Levantou O Vassão O Erandir Estava o impedimento E gesticulou Apontou para o Bandeira Para o assistente O Fábio Silva Olaria Com o Arodinho Lateral Núcleo B Que está vencendo a partida Amigo Internauta Obrigado Você que acompanha Pelo Youtube Pelo Facebook Do Carlinhos Five Do Marcos Ramos Abraçar o nosso querido Robson Sorriso Rapaz Agora que eu me lembrei dele Está por aí Em algum canto É o Robson Sorriso Está por aí É o homem que comanda Futebol Lá da Vila Maracajá Vice-campeão Do Municipal 2023 Vai trocando lá Parece que Vai ter mudança No time do Núcleo B Vai ter mudança No time do Núcleo B Está saindo O Vitor Para a entrada Do P100 Está entrando o P100 No time do Núcleo B Olha o Pelado Lançou Chega o Adilson Afasta o Adilson Lateral Para o Núcleo B Bater na direita Para tentar outra vez Fazer o levantamento Para o ataque O Núcleo B Que está vencendo a partida Marcinho Pelado P100 Na primeira dele Já limpa Encara Tenta Lá pela direita Pede a falta Manda seguir a arbitragem Lateral Lateral Para o Olaria Vai cativando O time do Núcleo B Deixa o tempo Passar Segundo tempo Um Núcleo B Golaço Do Talvanes Toca o zagueirão Darlan Aciona no ataque Vem tocando bola Vai por lá O time do Olaria Já perdeu o contato Apareceu o Samir Pelado Toca com o Samir Puxou para dentro O Samir Já perdeu Aparece com o Edson Alisson Chega forçando Pela direita A bola passa Não deu para a chegada Do Ney A Santa Luzia Entrou O Romelho Lançou Para chegar o Marcinho Sai o Wesley Sai o Wesley Entrou o Romelho Não sei no lugar de quem Entrou o Romelho Entrou o Romelho No time do Núcleo B Afasta a Dilson Apara na cabeçada O Núcleo B Com o Leandro Na direita Responde Tira de lá o Arodinho Meteu para a velocidade Do Juan Do Núcleo B Em nome da Soveteria Império Anderson Ladislau No comando Azalink Telecom Robson Deugla Paiva Guarde Esse nome Josete Motique O Pecém Já anunciou Que vai lançar Para dentro A grande área Núcleo B No ataque Ele Olha o Pecém Lançamento Para a boca do gol Subiu Não encontrou nada Deu rebote Chega o Esteba Domina o Esteba Ficou caído O jogador Por lá Ficou caído O jogador Do Núcleo B Você quer o Semi Esteba Esteba É É É porque O apelido dele É Esteba Chega o Pecém Olha o Pecém Com o Semi Agora sim Amarelou Com o Adilson Amarelou Para o Adilson Amarelou Para o Adilson Vai valorizando Por lá Por enquanto O Núcleo B Zero Para o Olaria Semi Está caído Claro que vai valorizando Lembrando que Para amanhã Tem Santa Luzia E Esporte De Apuyeres Se levantou O Semi Pecém Anunciou Que vai levantar Para a boca do gol Subiu A faixa Mais uma Zaga do rebote Olha o Tavani Defende O Mortandela Arriscou De longe Estava esperto O goleiro Wesley Gabriel Faixa mais uma Tira da zona Do perigo Vem buscar O jogo Guarujinho O Nélio Edson Vira a direita E tira o Pé 100 Tira o Pé 100 Para cadenciar Para botar Moral no time Então quando Bola Para cima Na esquerda Se manda Para o ataque Na velocidade Vai no bate Rebate Na garra Na velocidade Chega por lá O time Do núcleo B É com o Berg Chegou o Berg Na raça Tira o zagueirão É a garra Do Berg E a garra Do núcleo B Lateral tocando Lateral tocando Pro Polaria Pé Sem domina Pé Sem cobra dominada Pede a falta Falta Amarelou Pro seu cartão Pro Darlan Exagerou Um pouco Lá o Darlan Segundo Fábio Silva Olanil Vai pra cima Se segura O núcleo B Tá vencendo a partida Vai autorizar Fábio Silva Controlando Vai segurando O jogo Árbitro Ronélio É o núcleo B Por um momento Olha o Ronélio Lança a bola Lançou Para a bola Do gol Subiu Passou Por todo mundo Levanta a bandeira Tá impedimento Samir Aponta lá O Erandir Pereira Aponta o Erandir Pereira Alô Gardel Paiva Nosso vice-prefeito Atuante Tá de camarote Tá curtindo Dê o Gula Paiva Guarda esse nome Receba Ligação pela direita Entrega pro Xande Recebe Vem pro apoio Comparece lá com o DJ Passou da bola O Edson Se recompõe o Edson Perdeu Agora tem Armou o contra-ataque Pro Pé Sem É o núcleo B Lançou com o Marcinho Furou também Um lado disso Passou Tocou Olha o Marcinho Vai encarar o Marcinho Vai fazer Vai fazer O Marcinho Puxou Quis demais O Marcinho Se ele bate Se ele bate Ia complicar A vida do Wesley Mortandela Exagerou O Marcinho Vem O Parimar Poderia ter batido Quando ele limpou Garoto Quis demais Poderia ter batido Eu deixo o cara comigo Queria 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 E vem tocando bola Sava Afasta Zaga Escanteio Pro Olaria Escanteio Pro Olaria Você que acompanha Pela TV Conquista Do Marcos Ramos Em parceria com a Interpaiva Nosso muito obrigado Pelo Youtube O Facebook O Facebook O Facebook Acompanhando Que o bicho está pegando Mas no clube Vai se garantindo Vai conquistando Três votinhos esperados Na competição Na Copa Regional Levantamento Olaria Subiu Aparece a cabeça Do Pé Sem Afasta Afasta lá O Pé Sem Deu um totózinho A bola se perde Piraninha de fundo Em nome da Subeteria Império Deugla Paiva Guarde esse nome Gardel Paiva Josete Botique Azalink Telecom Subeteria Império Carmelin Dá um bico nela Pega um efeito contrário Se perde Pela A lateral Alvanes Fabrício Entra o Fabrício No time do Olaria Entrou o Fabrício No time do Olaria Aí Amarelou por lá Vem tocando bola O Olaria Samir Afasta Tira de qualquer maneira O Zagueirão Marcinho tenta chegar Na bola Marcinho tenta chegar Chegou a Dilso Chegou a Dilso Chegou a Dilso Toca pra saída Do Wesley Aparece o Fabrício Vem buscar o jogo Com o Esteba Na direita Pra saída de bola O Olaria Pra tentar O Olaria Fazer o levantamento Fazer o levantamento do Zagueirão Se manda o Darlá Deixa de calcanhar Entrega Chega Comparece com o Xande Falta Falta De ataque Em cima do Ronelio É uma falta Pro Nuglo B Continua Um Pro Nuglo B Zero Pro Olaria O placar Da TV Conquista Da Interpaiva Vem tocando bola Chega bem Você por aqui Chega a cobertura Do Esteba Na cobertura Do Esteba Ronelio Pro remesso manual Sami Aparece Chega O Adilso Tira mais uma Para o Esteba Vem tocando bola Com o Pecém Aparece pela esquerda O Pecém Balançou Pra lá Pra cá O Pecém Limpa no primeiro Tenta em cima No segundo Pede a falta O árbitro manda seguir Jogada limpa Segundo o árbitro O Silvio O jogo esquentou Se manda pro ataque O Darlan Olha o Olaria Nas costas Pra chegada do Juan Bola forte Não deu pra chegada Do Juan Do empate Vai em busca Do empate O Olaria Mais garantido Do clube Três pontos Na tabela Fase de classificação Lançamento Olha lá O Olaria subiu Saiu O Leirão Basta Encontrou nada A bola vai entrar Tira O Gabriel A faça Tira Cisar Futinho Do núcleo B Saída de bola No núcleo B Pé 100 Bateu Carmelin Bateu De primeira Chega o Adilson Aparece o xerife Adilson Tira mais uma Entrega pro Esteban Cursinho Vem buscar o jogo DJ Limpa o primeiro Entrega pra passar O Adilson Balançou o Samir Chamou pro X1 O Samir Balança Olha lá Neymar Força lá o Samir Vai na marcação Acirrada Do Adilson Lateral Bruno Globet Bateu lá na direita Estava mecendo o jogo Por enquanto 1 a 0 Amigo Internauta Pela TV Conquista Pela Interpaiva Obrigado pela audiência Licatinho Também pelas rádios Parceiras Vem buscar o jogo Samir Intercepta Aparece Com O Alisson Se manda Com a bola dominada Costinho tem Abel com o zagueirão Darlan Pela direita Se manda Pra velocidade dele É do Xande Olha o Xande Preparou o Xande Vai bater o Xande Atenção Limpou o primeiro Detoxivo do segundo Vai fazer o Xande Preparou Vai empatar Vai empatar É gol Gol Do Olaria Empata a partida Numa jogada Sensacional Sensacional pela direita Encontrou por lá O atleta Do Olaria Que empata a partida Em Éstase Incomparável Viu a emoção Pro Olaria Quem empata a partida Vibra 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 Vem com ele Foi lá Assinalou Meteu no fundo Da rede Pra empatar A partida Tô esperando o jogador Virar a camisa Pra me ver Garoto Foi ele Camisa de número nove O Alisson 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 Empata a partida Um a um Agora Agora sabe-se Quem puder Em Arimar Pois é O Alisson Não fica o jogo Foi pra cima Bateu Bateu Até que fez o gol E um golaço Carlinhos E quer mais E quer mais E quer mais Apenas tiro de retorno Empatado o jogo Rapaz Essa competição Nível técnico É tão bom Que se a gente for contar Os empates Muitos empates Viu Maior dos jogos Empates No clube Vende um empate O Olaria Vende um empate E agora Ele tá dando um empate De novo Nível técnico Realmente Muito bom Só uma vitória Acredito que até agora Correr Bem assinalado Olha o Basta A faça Vai lá O Juan Vai procurar Jogada Escapa pela direita Passou Pelo Semir Não encontra nada Para assustar Limpa o primeiro Em cima do segundo Chama Falta Falta Fábio Silva Abdo da partida Um dos melhores Com o trio Isaia Ângelo Erandy Pereira Trio acostumado A grandes Decisões Se manda O Olaria pela esquerda Chamou Com o Edson Limpou Puxou Para dentro Tentou Com o Juan Vai no bate Rebate Pediu a falta Manda-se Armitragem Jogada limpa Segundo ele Sai com a Dilson Olha o Adilson Lançou Acionou Para dentro Da grande área Subiu Pediu a falta Manda a seguir Chega o Zagueirão Tira de lá O Romélio Tirou Resvalou Prepara bem O Olaria vai para cima Que é o vira-vira É o Olaria que quer o vira-vira Com o Alisson Pegou Soltou A tensão Vai fazer A bola Se perde Pena de fundo Já havia falta Já havia falta Em cima do goleiro Vasco É um a um Internacional Amanhã tem Santa Luzia De Tejussoca Que vai enfrentar o esporte do Serginho É para amanhã Pela Copa Regional A organização é do Renan E do Jardel Apoio de Deugla Paiva Asa Link Telecom Josete Motique Rodério Tira Pé sem vem Buscar no jogo Se livra da bola Pediu a falta Pediu a falta Lá Assinala Fábio Silva Em nome de Deugla Paiva Capitão Paiva Que está de camarote Hoje garoto É um a um o jogo Segundo tempo É um a um o jogo Segundo tempo Olha lá Olaria Lançou para a bola O gol de Jay Subiu na cabeça Afasta O Ronélio Ajudando atrás Está lá o Ronélio Escanteio Escanteio Para o Olaria Quem bate é o DJ Para mandar para dentro Do tumulto Para ver o que acontece Vem em busca Vira Vira o Olaria Olha o DJ Lançou Subiu o basta Encontrou nada Deu rebote Atenção Chuta em cima da zaga Ainda tem Olaria no ataque Trabalha bem Por lá Pela esquerda Segura a bola Segura a bola Por lá Chama Falta Falta Chama Falta o zagueirão O Darlan Olaria vai para cima Pressiona Que é a Virada Se segura No clube Se segura o time Guerreiro no clube Vai sentindo A pressão Do Olaria No segundo tempo Em nome De Josete Motique Subveteria Império A Zalique Telecom Tem lá uma falta Para o Olaria Se manda todo mundo Para dentro Da grande era Do Olaria Olha lá Lançou Para a boa do gol Chega o Percém No meio do caminho Chega o Percém Faz o bloqueio Pede a falta O ato paralisa E marca Pronto Foi lá Bateu aquele papo O Fábio Silva Lá entre o Percém E o Darlan Despaixa o Percém Amortece no peito Esteban Aponta O centro do campo Fábio Silva Mais um empate Na Copa Regional Nené Fábio Silva Assessorado Pelo Isaías Ângelo E o Erandir Pereira Final de jogo Aqui no campo Da Serrota Copa Regional Que tem o oferecimento Da Silveceria Império Azalink Telecom Comando do Robson Deugla Paiva Guarde esse nome Alô Gardel Paiva Nosso vice-prefeito Atuante E José Tibotique Agradeço aqui O Marquinhos E a Cíntia Pela A disponibilidade Da energia Muito obrigado Arimar Mais um empate Na competição Garoto Pois é Galinha Um time do Olaria Perdeu várias chances No começo No primeiro tempo Não fez Aí Um time do No primeiro gol Mas com muita raça Pou-me negar Glória Conseguiu o empate E foi um jogão Mais uma vez Carlinhos Muito bem Vamos finalizar aqui O jogo Vamos finalizar o jogo Não sei se tem Alguma Quem é que vai receber A plaqueta O Renan tá sinalizando lá O melhor do jogo Beleza Diego O homem do X1 Tá por ali O Diegão Pai do Tontônio Pronto O que você tá dizendo Tá dito Viu Diego O Marcinho Por ali Jogou muito Marcinho E voltando Rapaz A bola ia bater No nosso câmbio Cadê o destaque Não poderia ser diferente O Tavanes E que golaço Do Tavanes Eu só ouvi aquele gol O Tavanes Pode ser de frente Pra pegar aqui Eu só vi aquele gol Na época que o Bebeto Da Seleção Brasileira Jogava aquele vôlei lá Viu Parabéns Obrigado E merecido Mostra aí a plaqueta Plaquinha do melhor do jogo Crack do jogo É Você tirou da cartola Você estava ali Sempre rodeando E o Crack Camisa número 9 Ele está lá Pra fazer gol E que belíssimo gol Parabéns Obrigado Primeiramente agradecer a Deus Todo mundo tá aqui E só agradecer As meninas que me convidaram Pra participar dessa galera aqui Renan O Cardel Pro campeonato Pro organização E pro você que tá aqui Levantando o nosso futebolzinho Amador mais uma vez Muito obrigado E o time estava bem Você deu um empate ali E sofreu a pressão no finalzinho É isso mesmo né Teve a pressão O tempo todo No segundo tempo A gente cansou mais Os caras foram lá E conseguiram o empate Mas o futebol é assim mesmo Tá certo Aí o Crack do jogo Nosso querido Tavanes Com o golaço A pintura do jogo Tá bom ali Rapaz Esse aqui é o nosso Amigão Shanks Do Alaria O time Sofreu o primeiro gol Foi buscar o empate E Foi pra cima Com condições De fazer o segundo gol Não aconteceu Mais um empate Na competição Fazei uma análise Do jogo Da partida É Boa tarde A todos Me agradecer A todos Jogos o jogo Eu queria saber Que seria um jogo difícil Porque duas equipes boas Sofremos de um gol ali Mas Continuamos o nosso jogo Ali Nossa pegada E graças a Deus Por fazer uma jogada ali Eu acho que foi fazer o gol E empatar o jogo Então tá aí Destaque Parabéns Só agradecer também A organização O meu amigo Renan Jardel Pelo belo campeonato Tá sendo aceito aqui Uma diferença Tá certo O nosso amigo Arimar Soares Que esteve comigo O Renan O Jardel Prometendo Pra amanhã Santa Luzia E Esporte Mais um jogaço Pela Copa Regional Pra amanhã Você é nosso convidado especial Obrigado internauta Até amanhã A partir das 3h30 Para Santa Luzia De Tejo Soca E Esporte de Apirés Boa tarde Serrota Boa tarde Brasil Agora É o primeiro Finalzinho do jogo Agora é a hora